Nos próximos capítulos da novela Um Refúgio para o Amor Maximino pede a Cláudio que esqueça o passado e que tenta começar de novo, pois ele está disposto a ajudá-lo Cláudio diz que por confiar nele ficou 20 anos preso por causa dele Patrício diz a Luciana que tratou dos papéis para que ela voltasse a estudar Rodrigo diz a Luciana que cumpriu a promessa de não a procurar mais mas que tem mesmo de falar com ela antes de se casar Jona pergunta a Patrício se também gosta de Luciana Patrício pede a Luciana que a acompanhe ao casamento de Rodrigo Paz confessa a Madalena que Luciana não é filha dela nem de Galdino No dia do casamento, Cláudio assina todos os papéis mas Rodrigo não assina e diz que não pode casar com ela Cláudio pede a Rodrigo que não a humilhe, mas ele está decidido Cláudio dá uma bufetada em Rodrigo e acaba por desmaiar Clara diz a Rodrigo que a humilhou por causa de Luciana, mas ele defende a empregada Prígida conta a Luciana que Rodrigo não se casou com Clara e acusa de ser culpada pelo que aconteceu Apesar de compreenderem as suas razões, todos estão contra a atitude de Rodrigo Patrício diz a Rodrigo que deveria ir para os Estados Unidos durante uma temporada para cuidar dos negócios da família E Roselena acusa de envergonhar a família Rodrigo diz a Luciana que não casou com Clara porque a ama Roselena expulsa Luciana de casa e Maximino discute com a mulher por não ter pensado no bem-estar de Patrício Roselena confessa que graças a atitude do filho não haverá nenhuma igreja que a perdoe Nem nenhum padre que a confesse Então gente, esse foi mais um resumo da novela Um Refúgio para o Amor Se vocês estão gostando da novela, se inscreva no canal para não perder os próximos capítulos da novela Tchau! Tchau!